Esse é um tema polêmico, mas a gente adora, a gente adora uma polêmica, né? Aquele que estimula colágeno é melhor que Botox ou até Pilim? Talitinha, eu vi um Pilim que cai a cara da pessoa. Tô repetindo vocês aqui que é maravilhoso. Eu vi na internet, você viu essa foto, você viu esse vídeo. Talitinha do céu, conta mais sobre esses tratamentos pra gente. Então eu vou contar pra vocês sobre esses protocolos hoje, inclusive se eu faria ou não faria. Deixa eu achar qual é a cabeça, né? Mas eu vou falar bem bonitinho e com certeza tem alguns que eu faria, tá? Bora lá! Primeiro sobre coisas que estimulam colágeno de um modo geral. Já é importante você entender que cosmético não chega no colágeno, tá? Não chega. Colágeno passado não é absorvido. Colágeno tomado não é absorvido. E na verdade, essa do ser tomado é um pouco delicada esse assunto, acho que vale um vídeo sobre isso, porque nós temos pesquisas, sim, que explicam um pouco melhor a função nas articulações, ok? Mas vale lembrar que é uma proteína grande, que é complicada de ser absorvida pela pele. E quando você toma, é um pouco complexo o seu corpo entender essa montagem novamente pra virar o colágeno pra pele. São colágenos diferentes, são tipos de colágenos diferentes, ok? Mas a gente vai falar de estímulo mesmo, de tratamento com o profissional. Estimuladores de colágeno tem várias possibilidades. Inclusive, eu já vi umas comparações na internet, o pessoal falando assim, ah, mas é melhor ultraformer ou bioestimulador? Sculptra ou... Então, na verdade, o pessoal tá trazendo aqui nomes dos tratamentos, dos aparelhos, tá? E perguntando a técnica de você estimular colágeno numa lesão, né? E aí, basicamente, o que eu tenho pra falar pra vocês, que eu sei que vai deixar você talvez um pouco confuso, mas eu sempre tento trazer pro popular, pra gente visualizar, pensa assim, ó, o seu colágeno, ele tá numa camada um pouquinho mais profunda do que isso que a gente tá vendo, ok? Sendo assim, pra você estimular, fazendo com que venha um novo colágeno, você tem que alcançar essa camada, certo? Sendo assim, a gente não consegue com cosmético, mas a gente consegue com alguns aparelhos. Inclusive, quando a gente injeta, quando a gente machuca a pele, normalmente no caso do bioestimulador de colágeno, que é muito comum, quando vai fazer essa lesão, a gente tá atingindo o derme, que é a segunda camada, mas é uma derme mais superficial. Normalmente, essa derme um pouco mais profunda, mais densa, tem um cuidado pra alcançar essa camada, e normalmente, costuma ser atingida por laser, que a gente vai falar nesse vídeo, um spoiler aqui que eu amo, ou tem a possibilidade até, dependendo de alguns protocolos, com aqueles aparelhos ali do início, a gente vai atingir camadas mais profundas, pra tentar chegar nessa derme de fato. Porque aí você vai ter o estímulo dessa lesão, então você machucou essa pele, às vezes você não vê, não é visual, você sente dor, isso é importante, mas tem anestésicos e tal, e a parte interna está machucada. Eu me lembro, lá atrás, assim, no começo da minha formação, que a radiofrequência era o momento. Vocês já ouviram falar desse nome, mas a radiofrequência era o momento, porque ela aquecia o tecido, e esse aquecimento gerava uma lesão. Hoje a gente já tem uns aquecimentos bem maiores, mais gentis, e tem várias possibilidades no mercado. Sendo assim, você precisa, precisa, ter uma lesão pro fibroblasto, que é a sua célula que vai regenerar esse tecido, produzir o seu colágeno. O seu, propriamente, mesmo, do seu corpo. Vários procedimentos fazem isso, mas em especial, os bioestimuladores de colágeno fazem isso, são um pouco mais sutis, já os lasers, por exemplo, são incríveis, dessa possibilidade. O laser de CO2, que eu fiz no Brasil, tem vídeo pra vocês, eu fiquei bem impressionada, assim, com a possibilidade, porque eu até achei ele gentil, mas tem potências diferentes, profundidades diferentes, então, dá pra aprofundar esse assunto. A pergunta que não quer calar é, você prefere o Botox, ou o bioestimulador? Sem sombra de dúvidas, o bioestimulador, que são propostas muito diferentes, tá? Se você quiser saber minha opinião sobre o Botox, você tem que ver esse vídeo, senão aqui vai ficar gigante, mas eu não vejo o Botox muito como um tratamento no longo prazo, tá? Eu vejo o Botox, sim, como uma possibilidade de vários procedimentos, mas pras rugas, fica um pouco a questão aí, tá, time? Que eu acho que é o que vocês mais querem saber, é, pra flacidez tissular, que é aquela flacidez de pele, né? A pele esticar mesmo, sabe? Aqui, o pescoço costuma ter bastante, ó, é uma pele mais molinha, né? E essa flacidez de pele, tá? Não de músculo, é mais de pele, eu tenho pele aqui, vocês, tá vendo? Essa flacidez precisa de um estímulo de colágeno, e o Botox não vai tratar isso, ok? Eu aproveito pra entrar no segundo tratamento, que eu acho que é muito pedido por vocês, o peeling de fenol, também fala muito sobre rejuvenescimento, sobre ter ali uma mudança muito radical das suas linhas, das suas rugas e tudo mais, mas eu vou levantar um alerta antes de explicar esse procedimento. Quando a gente entendeu o peeling de fenol como um tratamento, ele tava ali pra atingir uma camada muito profunda, de fato, porque você tinha ali uma perda de tecido muito grande, por causa de um acidente, aquela pele tinha uma deformidade, pra muitas outras questões, o fenol já é utilizado, né? Lá atrás mesmo, né? Na guerra, mas a gente entende o fenol como algo muito tóxico. Sendo assim, Timmy, gente, é muito sério, é um tratamento muito, muito sério, que eu acho que tem que ser falado, e tem que trazer mais informação sobre isso, não pode parecer uma coisa simples, não é uma coisa simples, e inclusive, o peeling de fenol, que foi desenvolvido, que trouxe muitas pesquisas, por causa disso, eu tô apontando pro computador aqui, se vocês quiserem, eu posso trazer referências pra vocês lerem sobre, é muito sério, é um procedimento cirúrgico, com anestesia geral, o pós, você vai ficar num quarto escuro, sabe? Tipo, com uma medicação tópica, uma medicação oral, é muito sério, sem contar que muitas vezes, é importante que vocês saibam, que a gente não sabe, como a pele vai ficar no pós, a gente não sabe, Thalitinha, pelo amor de Deus, um profissional não vai fazer isso, sem saber, mais ou menos, todo corpo é um corpo, né? Diferente, então, a gente não tem certeza, do que vai acontecer, a gente tem grandes probabilidades, então, dar certo, ficar assim, ficar assado, mas eu tenho uma preocupação, que essa pele vai ficar muito fina, e aí você vai precisar, ir construindo novas camadas de pele, que de fato, o seu corpo faz isso, mas dependendo da idade, que a gente tiver, cara, a gente já tem uma diminuição, muito grande no organismo, sabe? De como as coisas acontecem, então, eu tenho um pouco de preocupação, se essa pele vai ficar flácida no futuro, se ela vai ficar muito fina, se ela vai ficar muito sensível, se a cor dela vai voltar completamente, eu tenho várias preocupações, mas eu procurei também, pesquisei pra vocês, pra contar que essa queimadura provocada pelo fenol, ela pode ser um pouco mais gradativa, então, é uma coisa mais gradual do que esse primeiro, que a gente conhece, que é cirúrgico, que você vai ficar num quarto escuro depois e tal, que é feito em consultório, tem uma quantidade muito menor, ele é diluído, e pode ser feito pra cicatrizes de acne, que tem uma profundidade maior, rugas mais profundas, uma flacidez muito significativa, que é difícil de tratar, e não precisar ser um processo cirúrgico. Mas, sendo muito honesta com vocês, eu li muito pouco sobre as pesquisas, em relação a essa possibilidade, essa segunda possibilidade não tão agressiva, e eu ainda acho que vale esse alerta, time, é uma coisa que numa alta toxicidade, faz muito mal, eu não sei se toxicidade foi certa a palavra, mas por ser muito tóxico, altamente tóxico, é perigoso pra coração, é perigoso pro pulmão, tem que ter um acompanhamento, então assim, tomem muito cuidado, não façam em qualquer lugar, pelo amor de Deus, pesquisem muito, tá? Mas, Peelings é um tema fortíssimo, então eu vou falar sobre peelings, não só sobre o fenol, até porque eu sou uma amante de peelings, então eu já vou contar pra vocês aí, os meus favoritos, os tratamentos que eu tenho vontade de fazer, ou já fiz, eu tenho muita vontade de fazer de novo, laser de CO2, tá? Eu fiz ele no meio do ano, e eu amei, a pele ficou super sensível, eu fiz com a doutora Margarete, em São Paulo, tenho contato dela lá no vídeo, posso deixar aqui embaixo pra vocês, eu conheci através da Gabi Verde Limão, que é filha dela, e também está na área, tá? Ela tá fazendo agora uma especialização voltada pra dermatologia, e eu gostei muito do procedimento, a minha pele reagiu muito bem, eu tenho uma pele tão sensível, que eu achei que ia dar tudo ruim, mas enfim, então esse procedimento com certeza eu faria novamente, eu gosto muito do microagulhamento, já conversamos sobre isso aqui, a gente pode pôr uma fotinho do que é o microagulhamento pra vocês, mas eu acho que o microagulhamento é elite, no meio desses protocolos, porque ele inclusive tá aí ó, há um tempão, e ele é muito recomendado também, pra cicatrizes de acne, manchas, textura na pele em geral, melhora dos poros, você vai perceber uma diferença muito significativa nas linhas, nas rugas, tem estímulo, né? Dá pra ser profundidade diferente, então, enfim, gosto muito desse procedimento, mas também façam com muito cuidado, pesquisem muito antes de fazer, e por último, não menos importante, os peelings, eu também amo, pulo bem longe desse fenol, não faria, tá? Não, pelo menos até agora não faria, também não acho que recomendo, assim, não acho não, não recomendo, não conheço nenhum profissional pra recomendar pra vocês, então eu tenho bastante receio, mas posso pesquisar mais, se for do interesse de vocês, com o maior prazer, eu gosto muito dos peelings, de ácido salicílico, de ácido retinóico, eu acho que são peelings que inclusive, vocês já me veem falando muito aqui no canal, sobre esses ácidos, né? Quando você faz esse peeling em cabine, quando você faz com um profissional, ele vai ser um pouquinho mais forte, do que o que você faz em casa, às vezes um tanto mais forte, só que ele também vai te dar um resultado um pouquinho melhor, vai atingir camadas mais profundas, e você pode ter inclusive uma melhora mais expressiva daquilo que você busca, e aí o resto em casa mantendo, vai te dar muito mais resultado, então eu penso que é legal, sim, se você tiver interesse, tem várias possibilidades, tá? De peelings, eu já fiz o peeling de diamante, porque aí talvez vocês perguntarem, o que você já fez? Eu já fiz o microagulhamento, eu já fiz o laser de CO2, o microagulhamento eu fiz na clínica, quando eu aprendi, então tem mais de 10 anos isso, foi pra gente aprender, tá? Não sei se vocês sabem, mas nós profissionais testamos em nós mesmos, pra aprender, é claro, com muito cuidado, assina documentos e tudo mais, e faz tudo bem correto, dentro da clínica escola, da sua universidade, e aí, nesse ano, eu fiz o laser de CO2, pela primeira vez, amei, faria com certeza de novo, peeling, eu fiz alguns, na verdade, lá na faculdade, e quando eu tinha a clínica, eu também fazia em mim, fazia nas minhas pacientes, eu gosto de várias possibilidades de peeling, você tem o peeling de diamante, eu não sei se a gente ainda tem esses nomes, né? O peeling de cristal, o peeling de café, o peeling de uva, que é de resveratrol, você vai ter nomes, igual eu contei lá no começo, que você vai ter o Sculptra, o Usraform, então, isso é um nome de um aparelho, ou um nome de um tratamento, é a mesma coisa, tá? Você vai encontrar peelings de muita coisa, deve ter peeling de ouro, peeling, que é o nome do protocolo, usei muito BioAge, para os profissionais que me assistem, se vocês quiserem saber, ádicos, mas BioAge era o que eu mais usava, para tratamento com ácidos, e hoje em dia, devem ter muitas outras possibilidades, né? De produtos no mercado, mas eu penso que você tem sempre que fazer uma avaliação, conversar com o profissional, entender qual é o seu protocolo, e ter um cuidado em casa, nunca faça um procedimento em cabine, se você não usa, por exemplo, pelo menos um filtro solar diário, tá bom? É importante manter esse cuidado, claro, assim, do seu jeito, no seu ritmo, como eu sempre falo para vocês aqui, para respeitar a rotina, mas é perigoso fazer tratamentos em cabine, e não ter cuidados em casa, tá bom? Porque a gente pode expor mais a nossa pele, e você não precisa, não tem que nada, tá bom? É só se você quiser, se você se interessar. Vou deixar aqui, para você, um vídeo que vai nessa linha dos ácidos, se você tem interesse em saber mais, e o nosso abraço! Vocês gostaram? Eu amei nosso vídeo, mas ó, fica aí para você, se você quiser saber mais sobre os ácidos, e já uso em casa, como que faz o peeling em casa. Tá aqui para você. Até o próximo vídeo. Tchau!